Gente, dá uma olhada aí. O gato e o rato brincando. Vê se a pandemia não tá deixando todo mundo louco. Até os ratos não tem mais medo do gato, ó. Ó o gato brincando com o rato, ó. O rato vivo, ó lá, ó lá. Ó, dá uma olhada. Mas é pra acabar mesmo, hein. Vocês viram aí, gente? Ela não quer comer o rato, não. Ela quer brincar com ele, ó. Como se fosse filhote, ó. Aí, dá uma olhada pra você ver se o rato não gosta, ó. Joga ele pra cima. Bagunça com ele tudinho. Ele não tá nem aí. Brincando de esconde, esconde ainda, ó. Dá uma olhada. Ó lá. E aí é de verdade, viu, gente. É rato de verdade. Que ela achou aqui e tá brincando com ele. Ó lá, dá uma olhada. Dá uma olhada se não parece... Parece que são conhecidos de faz tempo já. É pra acabar mesmo. Já vi de tudo, cara. Mas o gato e o rato brincando assim, eu nunca vi. Dá uma olhada aí, gente, ó. Vem vindo, vem vindo. 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 Tchau.